Boa tarde a todos, aqui na Câmara dos Pau, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham através dos órgãos de imprensa, da rádio, sou grato a Deus por mais esta tarde estarmos aqui. E você que está na sua casa, eu tinha preparado bastante coisa, mas como eu acabei de ser notificado, não sei se isso é uma notificação, se é uma representação, uma interpelação, um ofício, enfim, que veio da Secretaria de Planejamento, diante de uma fala que eu fiz na semana passada, então eu vou parar um pouco os demais assuntos para focar nesse exclusivo. E chegou bem na hora da sessão, Bruno Amelio, faz 15 minutos que chegou, acho que preparou o momento certo para mandar. E está assinado pelo secretário Nícer Guilherdero, secretário de Planejamento, e aqui atrás tem aqui um ofício com a transcrição da minha fala da semana passada e traz a assinatura de alguns funcionários, que se incomodou por aquilo que eu falei na semana, por aquilo que eu disse durante uma entrevista e por aquilo que eu falei aqui na Câmara Municipal. Só que eu acho que o que se esquece é que, diante da resolução aqui, na verdade, da Constituição Federal, estabelece no artigo 29, inciso 8, da inviabilidade do vereador por suas opiniões, palavras, votos e exercício do mandato. Então, acho que eles estão esquecendo. Mas vamos lá. Semana passada, o doutor Segala falou, acredito que o Coronel Meira também falou um pouco a respeito, daquilo que a CEPLAN tem desenvolvido na cidade de Bauru. Aquilo que as pessoas pensam da CEPLAN na cidade de Bauru. Aquilo que, durante algum tempo, as pessoas criticam, falam. Então, nós trouxemos aqui o que as pessoas pensam, a credibilidade que a CEPLAN tem diante do município. E aqui foi transcrita a minha fala, e agora eu não sei se é interpelação, se é um ofício, pedindo para que eu aponte, vereador Borgo, os nomes das coisas erradas que acontecem na CEPLAN, daquilo que as pessoas têm reclamado, daquilo que as pessoas têm questionado. Senhor Nilson, se o senhor que está dentro da CEPLAN há um ano não sabe das coisas que acontecem aí dentro, das coisas que as pessoas reclamam, se o senhor não sabe aquilo que acontece, o senhor está dizendo que é para mim apontar os nomes para ir para a corrigedoria. Quem tem que ir para a corrigedoria é o senhor. Porque se o senhor não sabe aquilo que os empresários reclamam, aquilo que as pessoas reclamam, se os funcionários não sabem o que os amigos deles fazem de errado, o vereador tem que saber? Eu disse que as pessoas falam que existem dificuldades para vender facilidade. Eu disse que as pessoas falam, se eu tivesse nomes, se eu tivesse provas, o senhor pode ter certeza que eu já teria entregado aqui na tribuna, na polícia, já teria feito esse serviço. Agora, para as pessoas e a cidade toda falar, é sinal que existe. É sinal que existe problema que precisa ser corrigido. O que eu disse é que precisa haver transparência, desburocratização das coisas. É isso que precisa ser feito. Empresários estão indo embora de Bauru por conta da CEPLAN. As pessoas estão perdendo financiamento por conta da CEPLAN. A cidade não anda por conta da CEPLAN. A melhor secretaria do município é a CEPLAN. Aí eu recebo do senhor um ofício pedindo para que eu aponte nomes que os funcionários estão se sentindo magoados porque eles fazem seu trabalho com excelência, fazem seu trabalho com responsabilidade. Eu sei que existem muitos que fazem, mas existem muitos aí que estão na farra dos prazinhos, dos comuniques, um aprovando o projetinho do outro. Pois não, vereadora Estela? Se me permite, sem correr o risco de exagerar na ironia, mas o secretário Girardello talvez pudesse pedir ajuda ao presidente da Indurbi, que é o cara que sabe tudo o que acontece nos bastidores aqui da cidade, inclusive no Legislativo. Talvez ele esteja também aí informado do que acontece na Secretaria de Planejamento. Pois é, presidente. Vereador Júnior, eu fico muito triste, na última sessão ordinária do ano, de descobrir que o Executivo ainda não aprendeu qual é o papel desta Casa. E que os vereadores, quando sobem aí, eles estão representando a população. Nós não estamos aqui de brincadeira, de passagem. Ninguém passou aqui, entrou e veio aqui falar as coisas. Os vereadores foram eleitos pela população para fiscalizar o Executivo. E a CEPLAN perde uma grande oportunidade de vir até essa Casa, vereador Meira, vereador Júnior, pastorete, e explicar as dificuldades que eles estão tendo lá, porque esse setor realmente não anda. Eu vi o Chico do sindicato aqui, ele está ali. Viu, Chico? Vou falar um negócio para o senhor. Em março tem dissídio. E o senhor, o sindicato, trabalha muito firme para que se consiga ter aumento. E é importante, os servidores estão aqui e merecem. Só que o dinheiro não dá em árvore. Se nós não tivermos empresas pagando impostos no nosso município, não tem como dar um aumento para esse pessoal. Então, a CEPLAN precisa ajudar. Se está faltando servidor, tem que contratar. Se está faltando equipamento, tem que comprar. O que não pode é ficar secretário querendo chamar a atenção de vereador daqui. Aí, desculpa, não dá para a gente perdoar isso aí. Mas teve tempo, presidente, teve tempo para poder, aqui ó, transcrever toda a minha fala da semana passada. Mas não tem tempo para aprovar projeto. Não tem tempo para abrir empresa, protocolo, quando a empresa protocola, enquanto o Bauru demora seis, sete meses, um ano, outras cidades demoram 30, 40 dias. Tem pessoas lá que eu tenho um carinho, que eu sei que trabalha. Mas tem alguns, conforme a reunião que nós fomos lá, Coronel Meira, tem alguns que tiram telefone do gancho para não atender a população e passam seis horas da tarde, o telefone continua fora do gancho. Tem alguns que, quando o protocolo é pedido lá, a pessoa já fala assim, ah, não, depois você, a hora que vier o comunique, você vê o que faz, virou praxe o tal do comunique-se. Tem alguns que criam dificuldade. Pena que a população tem medo de dar nome. Então, aqui está a resposta, secretário. Se eu tivesse nomes, eu já teria dado. Mas é só o senhor vasculhar que o senhor vai achar. É só o senhor vasculhar que o senhor vai achar. É só o senhor olhar bem debaixo do pano, debaixo aí do tapete, que o senhor vai achar as coisas que tem. Porque as pessoas continuam falando que para conseguir as coisas caminhar, tem que pegar pessoas que trabalham dentro da CEPLAN para o projeto caminhar. Mas por quê? Será que é, se as pessoas falam sim, sem saber? Será que as pessoas falam sim porque não sabem de nada? Pena, pena que as pessoas têm medo de dar nome. E essa representação, ofício, enfim, o que seja, pedindo para que eu... Eles estão solicitando informações e aguardam um posicionamento meu. Está aqui o posicionamento. Por conta da minha fala na tribuna, por conta da minha fala que eu falei na semana passada na Jovem Pô, está aqui. Está aqui. Mas vamos continuar. Eu queria, então, o posicionamento do Executivo. Vamos lá. Lagoa da Quinta da Bela Olinda, Executivo, que eu consegui empresa para fazer desassoreamento e arrumar. Está aqui, ó. Fica para o ano que vem. Vamos lá. Posicionamento para o governo. Zeladoria da cidade, como foi colocado pelos vereadores. Nós solicitamos para que o Executivo fizesse o mutirão integrado dos bairros. Maravilha, está fazendo. Sabe a qualidade que está fazendo, vereador Serginho? Largando tudo para trás. Vai lá no Bauru 16. O Dai largou todos os buracos para trás. Fica para o ano que vem. Vamos lá. Situação dos estádios distritais. Tudo destruído. Veio a verba do Capitão Augusto. Tomara Deus que a obra saia do papel, porque em Bauru coleciona a obra parada. Fica para o ano que vem. Vamos lá. Tem mais. Situação do aterro sanitário. Já é a segunda multa que toma esse ano. Deixa para o ano que vem. Vamos lá. Fundo Municipal de Esporte. Deram uma migalha para as entidades do nosso município, que não vão conseguir sustentar o ano que vem. Fica para o ano que vem. Vamos lá. Agora quero falar os últimos um minutinho das obras paradas, que Bauru coleciona a obra parada. Tinha seis obras paradas quando começou o governo municipal. Sabe quantas tem agora? Dez obras paradas no município. O município está colecionando a obra parada. Mas fica tranquilo. O ano que vem a gente resolve. Fica para o ano que vem. Pois não, vereador Borgo? Vereador Júlio, obrigado pela parte. Eu não estou conseguindo entender. Porque nesse mês ainda, o Saraiva, presidente do DAE, disse que o maior problema que ele tinha é que o bauruense entendeu que precisou vir uma mulher de fora para resolver os problemas da cidade. Não está resolvendo os problemas da cidade? Não, vai ficar para o ano que vem. Vai ficar para o ano que vem. Esse ano a gente tem que acertar a casa. Ou esse ano nós temos que pedir esclarecimento para os vereadores daquilo que o vereador fala na tribuna. Eu peço a minha inscrição na explicação pessoal, porque eu ainda tenho muito assunto para falar.